O que é a série? É uma série bem versátil para utilização em jazz ou música brasileira ou instrumental ou seja lá o que for, qualquer situação de palco, ao vivo ou em estúdio. Eu acho que essa é uma característica dessa série, a versatilidade. Então eu vou tocar um pouquinho para a gente sentir o som com todo mundo. O que é a série?